A Associação Portuguesa de Karaté do Chutokai, uma das associações mais antigas de Portugal desta modalidade das artes marciais, efetuou o 25º Estágio Ibérico do Karaté do Chutokai. Este estágio decorreu no Pavilhão do Atlântico, em Viana do Castelo, e reuniu praticantes de várias associações nacionais e internacionais. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto